Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer adubo de casca de banana de três maneiras diferentes. Esse adubo é ótimo para a floração da flor de maio, do antúrio, do liro da paz, de orquídea e de qualquer planto que você quiser usar o adubo da casca de banana. Então hoje eu vou ensinar para vocês três maneiras de fazer esse adubo. E se vocês gostaram dessa dica, já compartilhe com seus amigos para ajudar nosso canal a crescer. Vamos lá então? Oi pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer adubo de banana de três modos diferentes. Olha só gente, eu tenho aqui a casca de banana, né? Aqui são cascas de três bananas. Então o primeiro modo que vocês podem estar utilizando a casca de banana é em forma de chá, que eu já tenho pronto aqui, ó. Eu coloquei três cascas de banana picada, coloquei para ferver durante dez minutos e ainda está quente, gente. Então eu não posso estar usando nas plantas, tá? Eu tenho que deixar esfriar para depois usar. Aqui tem um litro de água e três cascas de banana picada, tá bom? Então isso aqui, ó, é o chá da banana e vocês podem estar utilizando nas suas plantas. Tanto a flor de maio, liro da paz, antúrio, orquídea, qualquer planta vocês podem estar utilizando o chá da casca de banana. Então isso aqui é o primeiro modo de estar utilizando a casca de banana em forma de chá. O segundo modo que vocês podem estar utilizando a casca de banana como adubo é colocar num vidro, tá? Pode ser aqueles vidros que vem massa de tomate, pode ser qualquer vasilho que você tiver aí. Você coloca, então, três cascas de banana dentro do vidro, tá? Então eu vou colocar agora três cascas de banana. Vou colocar lá dentro, né? Só colocar dentro do vidro. Depois de ter colocado a casca de banana dentro da vasilha, aí vamos acrescentar água, tá? A gente pode colocar água até encher a vasilha. Então aqui a casca da banana, ela vai liberando aí os nutrientes na água. A gente vai deixar curtir aí durante uma semana, tá bom? Depois de uma semana vocês podem estar pegando essa água aqui e estar utilizando as suas plantas. E pode ser qualquer planta, ok, pessoal? Vamos colocar aqui. E vamos agora para o terceiro modo. O terceiro modo, gente, que você está utilizando a casca de banana, é assim, ó. Vocês colocam a casca de banana para secar o sol. Ela vai levar em torno aí de cinco dias a uma semana para ficar bem sequinha. Ou vocês podem também estar colocando no forno, tá? Vocês colocam no forno aí durante uns cinco minutos. De cinco a dez minutos, né? Dependendo aí da temperatura do forno. A casca vai ficar bem sequinha. Após que ela ficar assim bem seca, você vai colocar no liquidificador, tá? Vai bater até ela virar uma farinha. Depois que ela virar uma farinha, é só colocar aí nas suas plantas. E serve para qualquer tipo de planta. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a farinha da casca da banana. Vamos lá? Então, agora, pessoal, nós vamos colocar aqui a casca de banana, tá? No liquidificador. Ó, só colocar dentro. E vamos bater. E vamos bater. Que maravilha de adubo. Esse adubo aqui, ó, ele é riquíssimo em cálcio, fósforo, potássio e tem vários outros nutrientes necessários para a planta. Então, sua planta, flor de maio ou qualquer outra planta vai adorar de receber essa adubação, feito com a casca da banana. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seus comentários aí para eu saber que vocês gostaram. Deixa o like também para ajudar o nosso canal e compartilha, tá bom? Agora eu vou fazer uma demonstração de como colocar na planta. Vamos lá, então? Olha só, gente. Eu já coloquei o adubo aqui nesse regador, tá? E vou estar colocando diretamente na planta. É, diretamente aqui na terra. Aos poucos, tá? Não coloca muito para não encharcar muito a sua planta. Então, vocês podem estar aplicando o adubo líquido diretamente na planta. E para adubar com a farinha da casca da banana, vocês podem estar utilizando três colherinhas, assim, ó. E estar colocando ao redor do vaso também. Então, eu vou fazer a demonstração aqui para vocês. Tá vendo como usar? Ó, vocês espalham bem. É só colocar diretamente no pé da planta, tá? Vamos virar o vaso. E aí, fazer isso aqui, pessoal, ó. É bem simples, tá? Você pode estar fazendo essa aplicação aqui, ó, uma vez por mês. Tá bom? Vocês vão juntando aí a casca de banana. Faz essa farinha. Pode ser guardada, sem problema nenhum. Aí, depois, é só você estar utilizando na sua planta. Ok, pessoal? Então, tá feita aí a demonstração de como usar a farinha da casca da banana e como usar o adubo líquido. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa o like aí para ajudar nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.